Estou começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Hoje aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá Delona, olá você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em Sinal Aberto aqui na Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e no streaming do YouTube da TVL. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa o programa Conecta de hoje falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi realizada hoje pela manhã com a análise de alguns projetos, inclusive a aprovação da admissibilidade de duas medidas provisórias editadas pelo governo do Estado, que falam da reforma administrativa aqui em Santa Catarina, trazendo algumas mudanças, Rony. É isso mesmo, Delona, lembrando que foi aprovado um calendário de tramitação, hoje é dia 28 de março, era a data prevista para a admissibilidade da CCJ ser discutida. São duas MPs que tratam da reforma administrativa do governo do Estado, a CCJ analisa alguns pontos técnicos, isso aconteceu, os deputados membros ganharam vista coletiva dessas duas medidas provisórias do governo do Estado e que agora elas vão para a admissibilidade no plenário. Os deputados vão analisar, então, se elas seguem a tramitação aqui na Casa. A tramitação, a partir desse ponto, ela é de mérito, Delon. Os deputados analisam mais a fundo os projetos de lei, quer dizer, as medidas provisórias do governo, desculpa, que tratam aí dessa questão da reforma administrativa. São quatro novas secretarias e as medidas provisórias tratam disso e o governo também já deixou muito claro que a princípio a gente não tem aumento de gastos nessa nova estrutura do Estado. A gente aqui no Conecta vai continuar acompanhando. Hoje foi mais um passo técnico dessa tramitação. Exatamente. A gente, como o Rony falou, a gente continua acompanhando, então, a tramitação dessas medidas provisórias da reforma administrativa aqui encaminhada pelo governo do Estado. Esse foi um dos assuntos que foi abordado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada na manhã de hoje, quando os deputados também aprovaram um projeto de lei referente à prática de terapia com cavalos aqui em Santa Caterina, que é uma coisa voltada para pessoas com algumas doenças, especialmente pessoas com autismo, né, Rony? Exatamente. O deputado Júlio Garcia, ele trouxe esse projeto para a Assembleia Legislativa. A gente tem aí dezenas de experiências que o uso da ecoterapia pode auxiliar bastante essas pessoas, né, que têm alguma deficiência intelectual. Então, o projeto passou na CCJ. Esse projeto detalha, deluando alguns pontos de como se dará, né, essa oferta desse serviço também de ecoterapia aqui em Santa Catarina. O deputado Júlio Garcia é um autor aí de algumas leis, especialmente a da APAI, que trata de recursos do Estado para essas instituições. Isso já há mais de 10 anos e agora ele volta novamente para a Assembleia Legislativa com nova proposta nessa linha. E agora chega aquele momento em que a gente fala das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Tiago Dalluz já está aqui com a gente para falar quais são os destaques, então, aqui do Parlamento nas redes sociais. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado Fabiano Dalluz e ele traz o resumão da semana de uma forma criativa. Ele usou as trends, né, os deputados têm usado as trends para se comunicar com o público catarinense que está nas redes sociais. Então, se você quiser saber mais sobre o deputado, saber sobre a trend que ele fez, o resumo da semana, é só entrar lá no Instagram, arroba Fabiano Dalluz SC. E o destaque das redes é sobre uma história muito bonita. Nós nos emocionamos na hora da produção e vale a pena conferir. É sobre a história do Marcelo e da Raquel. Os dois têm síndrome de Down, estão casados há 12 anos e trabalham, moram sozinhos e têm quebrado barreiras, né. Vale a pena assistir e conferir um Reels lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, né, Rony? Isso mesmo, Tiago. Lembrando que esse conteúdo, dentro da rede IGOV, que analisa postagens de rede social, a gente está aí com o conteúdo que mais gerou engajamento na última semana entre os órgãos públicos de governo. A gente tem muitos compartilhamentos, muitas curtidas e é só conferir lá no arroba Assembleia SC para você conferir, compartilhar e também se emocionar, né, Tiago? Verdade, vale a pena. Ok, Tiago, falando então das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, sempre importante ficar bem informado sobre o que acontece aqui no Parlamento catarinense. Como a gente estava falando antes, a gente teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça e também na manhã de hoje a gente teve a primeira reunião de trabalho da Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa. Foi apresentado um relatório detalhado sobre a situação das estradas aqui em Santa Catarina com dados da Confederação Nacional de Transportes, Rony. É, esse é um movimento do governo federal, não só aqui em Santa Catarina, mas em todos os estados, né, e a Comissão de Transportes hoje fez uma reunião bem ampla sobre esse assunto, sob o comando do deputado Antídio Lunelli, que é o presidente do colegiado. Foram apresentados dados aqui para os deputados que apontam, né, que a malha estadual aqui apenas 2% estão em condições próprias, né, adequadas para o tráfego, enfim, para dentro das condições de malha viária, né. E também esse estudo aponta que quase 60% de Luana da malha rodoviária estadual, e rodovias que cortam o estado estão em condições, é, com necessidade de reparos, né, condições precárias ou não tão próprias para o transporte. A Comissão de Deputados agora de posse desses dados, ela deve aí buscar soluções e também novos investimentos para melhorar as estradas, isso não só as estaduais, mas as federais também. Esse estudo também traz dados sobre as rodovias federais. Isso, então, esse estudo foi apresentado na reunião de hoje pela manhã, quando os deputados, membros dessa comissão, aprovaram também a realização de uma série de audiências públicas voltadas para diferentes regiões aqui de Santa Catarina, elas vão ser realizadas ao longo das próximas semanas em diferentes cidades aqui do estado, abordando também diferentes temas vinculados sempre ao transporte, Rony. Sempre ao transporte. A gente também conversou com o deputado, que é presidente da Comissão Deputada Antídio Lunelli, que falou de todo esse trabalho, vamos acompanhar. As nossas principais pautas elencadas da FETRANSESC é relacionado à questão da infraestrutura rodoviária, da malha viária de Santa Catarina e das rodovias federais. E a questão também de segurança referente aos furtos, roubos de cargas e sequestros. Então, essa é a nossa pauta e isso nós estaremos trabalhando fortemente, né? Isso aqui é um assunto prioritário para o estado de Santa Catarina. Esse deputado Antídio Lunelli, então, falando desse trabalho que vai ser desenvolvido aí ao longo desse ano pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aqui da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje a gente também teve uma visita de alguns portugueses que vieram conhecer a Assembleia Legislativa e também como é que funciona aqui a administração do estado de Santa Catarina, Rony. Na verdade, essa visita foi ontem à tarde, Delu, que abriu a agenda aqui de compromissos oficiais na Assembleia Legislativa. O deputado Jair Miotti e o diretor adjunto aqui da Assembleia Legislativa, o Diego, acompanharam a visita desse grupo de gestores públicos de Portugal e também de Moçambique. Cerca de 50 prefeitos e secretários, eles estão em Santa Catarina para uma feira internacional de negócios e agendaram essa visita ao parlamento e foram recebidos. A ideia é conhecer o nosso sistema legislativo, nosso sistema de governo executivo e a gente teve aqui cerca de duas horas de compromisso oficial, aconteceu no plenário essa reunião e eles foram recepcionados aqui então pela equipe de gestão da casa. E também conversaram com a nossa equipe de comunicação, que conversou com o Jatir Ranzolin, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, com o Emílio Torrão, que é presidente do Conselho da Comunidade Intermunicipal de Coimbra e também com o deputado Jair Mioto, que é nosso deputado estadual. Você acompanha agora as falas deles. Esses prefeitos estão vindo buscar oportunidades e trazer oportunidades para o povo de Santa Catarina, para os empresários ou até quem queira morar, quem queira estudar em Santa Catarina. Hoje eles não precisam pagar uma passagem para ir a Portugal. Eles vêm aqui e conversam direto com os prefeitos para saber quais são as oportunidades que têm. Conhecer onde todos aqui fazem as leis e executam a democracia no Brasil e em particular em Santa Catarina e sobretudo para nós é uma honra estar em Florianópolis, onde vimos bons exemplos, de boa gestão e estamos a aprender. Estamos recebendo aqui dezenas de presidentes de câmaras que lá em Portugal acabam se tornando prefeitos também das cidades. Então é um período de interação com o pessoal de Portugal, mas também temos mais de 40 países que vão estar representados aqui hoje em Portugal e Moçambique e a intenção deles é conhecer o nosso sistema de governo, nosso sistema legislativo, até para ter uma experiência com o que acontece aqui em relação ao que acontece em Portugal. Então, como a gente comentou antes, essa visita foi realizada na tarde de ontem, quando esses portugueses vieram conhecer a estrutura da Assembleia Legislativa e também o funcionamento do governo do Estado aqui de Santa Catarina. Já na manhã de hoje o Parlamento recebeu a visita de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado que vieram reforçar essa parceria entre o TCE e a Assembleia Legislativa. O TCE é um órgão de controle não só do Estado, que também da Assembleia faz parte desse conjunto de funções do Parlamento que também é de olhar para as contas públicas e dizer onde o dinheiro está sendo bem aplicado ou não. Esse grupo esteve na presidência da Casa por uma visita institucional ao presidente Mauro de Nadal e essa visita dos conselheiros do Tribunal de Contas também foi conduzida pelo novo presidente do órgão, que é o Erneus de Nadal, que também veio reforçar essa harmonia entre os poderes públicos aqui de Santa Catarina. É uma das características do nosso Estado, essa harmonia não só entre o Tribunal de Contas e a Assembleia, como também Tribunal de Justiça, Ministério Público e também o nosso Poder Executivo. É uma das principais características não só de harmonia, mas também política, né? Porque a política também envolve todos esses outros órgãos. De Luane, a gente vai ter também a cobertura lá no site da agência dessa visita com as principais falas e como ocorreu, né? Exatamente. Está tudo na agência de notícias aqui do Parlamento e a gente reforça que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. A partir das duas horas da tarde a gente tem sessão aqui no plenário. Primeiro os deputados falam de diferentes assuntos. Às 16 horas a gente tem a previsão da ordem do dia, que é quando são votados alguns projetos de lei, algumas mensagens aqui do Parlamento. E hoje ainda a gente tem uma homenagem especial à Antonieta de Barros, quando hoje se comemora, né? Se marca os 71 anos da morte de Antonieta. Vai ter uma programação especial aqui pela Assembleia Legislativa. Sim, é uma entrega de moção em homenagem aqui do Parlamento para a família da Antonieta de Barros. A gente tem uma programação no RAU a partir das 18 horas que vai contar com apresentações culturais de cores de AID, que é um grupo de mulheres, né? Que vivem de arte da música também. A família de Antonieta também deve estar presente. A gente tem sessão de autógrafos, de autoras que escrevem também sobre o legado de Antonieta de Barros. Hoje, a terça-feira está bem movimentada aqui na Assembleia. A gente já teve também a participação do coral de Caibi, que é do extremo oeste. Eles vieram a brilhantar aqui o nosso momento de intervalo entre o almoço, né? A sessão que começa à tarde aqui. E a gente também tem a cobertura dessa apresentação do coral Primavera. Daqui a pouquinho está sendo preparado um conteúdo para estar na TVA. Exatamente. Lembrando também que todos esses assuntos que a gente aborda aqui no Programa Conecta são disponibilizados nas nossas reportagens, que você pode acessar através da nossa agência www.alesc.sc.gov.br. O Programa Conecta vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência de todos e também aos ouvintes da Rádio Desc. Até a próxima. Boa tarde.